Vem, 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 vem Vem, vem O show vai começar, galera! O verão chegou, a alegria está no ar Quer ser a estação, o show vai começar A galera no salão, surigou, bateu na mão Todo mundo vai dançar Esse é o som do verão Calor no coração, vai ter que esquentar Quebrando pra valer, vou fazer você mexer Vou fazer você suar Esse é o som do verão Esse é o som do verão Muito calor no coração Vai ter que esquentar Quebra pra valer Quebra pra valer Vem, 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 vem Que pancada é essa, meu filho? O verão chegou, a alegria está no ar Essa é a estação, o show vai começar A galera no salão, surigou, bateu na mão Todo mundo vai dançar Esse é o som do verão Calor no coração, vai ter que esquentar Quebrando pra valer, vou fazer você mexer Vou fazer você suar Esse é o som do verão Calor no coração, vai ter que esquentar Vai ter que esquentar Quebra pra valer, quebra pra valer Vem, Jaiminho, vem Meu filho Tá bonito Alô, Diego Eu quero a banda lá embaixo E quero escutar a galera de casa cantando O verão chegou Canta comigo A galera no salão Esse é o som do verão Vai ter que esquentar Quebrando pra valer, vou fazer você mexer Vou fazer você suar Fazer você suar Esse é o som do verão Esse é o som do verão Muito calor no coração E a gente vai esquentar Vai poder abraçar o outro Logo em breve Se Deus quiser Fazer você suar Fazer você suar Esse é o som do verão Vai ter que esquentar Quebra pra valer, quebra pra valer Fazer você suar Esse é o som do verão Vai ter que esquentar Vai ter que esquentar Quebra pra valer, quebra pra valer Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem 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 Vem